Daqui não saio Daqui ninguém me tira Daqui não saio Daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência que esperar Ainda mais que quatro filhos Onde é que eu vou parar? Sei que o senhor tem razão Pra querer a casa pra morar Mas aonde eu vou ficar?